ATOS DOS APÓSTOLOS CAPÍTULO 8 FILIPE E O EUNUCO ETÍOPE Um anjo do Senhor disse a Filipe, apronte-se e vá para o sul pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe, chegue perto dessa carruagem e a acompanhe. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Como posso entender, se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta. Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe, por favor, me explique uma coisa, de quem é que o profeta está falando isso é dele mesmo ou de outro. Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse, veja, aqui tem água, será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu, se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse, sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu a sua viagem, anunciando o Evangelho por todas as cidades, até chegar à Cesareia. Amém.